Gente, é o seguinte, agora a gente vai falar sobre o golpe da carteira de identidade. Funcionários da Casa do Cidadão de Linhares chegavam a faturar R$ 3 mil por mês num esquema de venda de vagas para tirar o documento. Deixa eu virar aqui para a câmera 1, porque quem vai falar ao vivo sobre esse assunto é o nosso repórter Luciano Rosetti. Luciano, a polícia já está investigando esse esquema, né, meu amigo? É com você. Pois é, minha amiga, o casal, inclusive, já foi até preso, né? Como é que funcionava o esquema? Imagina você, amigo, amiga do TN, você precisa tirar seu documento de identidade, então renovar sua carteira de identificação, aí você procura o serviço da Casa do Cidadão. Nesse caso, tudo isso ocorria em Linhares, viu? A pessoa ligava para lá, não, quero agendar aqui um dia para tirar minha identidade e tudo mais. Aí o casal, não, tudo bem, você pode agendar, só tem que pagar uma taxa, uma taxa de R$ 15,00. Era o que o casal cobrava da pessoa que precisava, necessitava do serviço. Aí ela agendava, né, o dia, o horário, lá na Casa do Cidadão. Só que essa cobrança, ela é terminantemente proibida. Isso é ilegal, é um serviço gratuito, não pode ser cobrado. Aí o esquema foi descoberto, o casal foi preso, e de acordo com as investigações da Polícia Civil de Linhares, esse casal fatorava, em média, por mês, uma bagatela de R$ 3.000, R$ 3.000. Mais uma vez, o esquema foi descoberto, o casal foi preso, e as investigações continuam. A nossa produção está em contato com a Delegacia de Linhares, com a Casa do Cidadão, a Prefeitura, enfim, para ter mais informações. Mas a gente está apurando esse caso direitinho para trazer mais detalhes para você. Mas o esquema é esse, viu? E se alguém cobrar, amiga do TN, isso não pode ser feito. É ilegal, denuncie. Faça igual algumas pessoas lá de Linhares, algumas pessoas lesadas fizeram, né? Entraram em contato com a polícia e denunciaram o caso. Pois é, né? É um serviço oferecido aí que é de direito de todos, a carteira de identidade. Se não for na Polícia Civil, é só no cartório, gente. Que absurdo. Obrigada, Luciano. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E aí E aí Tchau.